Oi, oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo de cabelo. Eu recebi, uns dias atrás, uma linha da BioStratus muito, muito boa, duas linhas na verdade, e eu gravei uma delas pra vocês. Quem me conhece há bastante tempo aqui no canal sabe que eu sou super suspeita pra falar da BioStratus, eles foram um dos meus primeiros parceiros, eu amo os produtos, meu cabelo se dá super bem, parece que assim, meu cabelo desmaia literalmente quando eu uso o BioStratus, então eu falo que dá certo pra mim, aqui nos vídeos é sempre importante ressaltar isso, que dá certo pra mim e que provavelmente vai dar certo pra vocês também. E a linha que eu usei, a linha pós-química da BioStratus, há um mês atrás, mais ou menos, eu fiz progressiva no meu cabelo, eu faço progressiva, então eu achei muito legal ir usando essa linha e tudo mais pra voltar com o brilho, a saúde do cabelo, porque querendo ou não, a química estraga bastante o cabelo. Então, eu usei a linha pra vocês, mostrei o shampoo, o condicionador e tudo mais. Durante os vídeos que eu fui fazendo no banheiro, eu vou ir contando pra vocês o que eu achei e tals. Então, continua assistindo o vídeo e vem comigo! Então, gente, como vocês podem ver, meu cabelo tá bem opaco, sem brilho. Aí eu começo aplicando shampoo, esse shampoo, ele não chega a ser transparente, ele é perolado. Eu aplico ele duas vezes na raiz, ele dá bastante espuma e limpa bem, sabe? Ele é um shampoo muito bom. Aí eu aplico a máscara, essa máscara, assim que eu passei no meu cabelo, eu senti que meu cabelo ficou muito macio. Eu não precisaria nem desembarassar, sabe? Usar escova de tão macio que ele ficou e ela é muito cheirosa. Aí eu deixei três minutos. Olha, quando eu passo a escova, vocês já conseguem ver como que ele ficou macio. Aí eu enxago a máscara, passo o condicionador. O condicionador eu deixo uns três minutinhos pra hidratar, sabe? Pra deixar o cabelo mais macio e tudo mais. Enxago ele. Gente, essa linha, ela é muito boa, ela é bem cheirosa e deixa o cabelo muito macio, como eu disse. Principalmente a parte da máscara, sabe? É muito boa. E o shampoo dá uma limpeza bem legal no cabelo. Aí eu passo o finalizador. Espero muito que vocês tenham gostado. Como eu disse no começo do vídeo, quando eu uso biostratos, meu cabelo fica muito, muito, muito macio. Muito sedoso. Fica muito, muito bom. Eu fiz esse penteado, assim, meio style. Porque eu gravei essa make pro Instagram, do Outubro Rosa. Então, caso vocês gostarem da make também e do penteado, é só ir lá no meu Instagram pra vocês verem. Eu adorei gravar esse vídeo pra vocês. Sugir um pouco de maquiagem, né? Voltar um pouco pro cabelo também. É o que eu amo, que eu gosto de falar com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Biostratos, gente. Vocês achem no supermercado, farmácia e tudo mais. Provavelmente a maioria tem. E o custo-benefício pela qualidade do produto eu acho super bom. E eu amei o resultado. Adorei mesmo. Principalmente igual eu falei que eu usei química. Então, ele dá uma vida pro cabelo, sabe? Dá um visto. Parece que o cabelo acabou de sair de salão. Aqueles cabelos bem bonitos. E espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Dá bastante gostei. Eu olho todos os comentários. Eu vejo toda a interação de vocês. E me seguir no Instagram também. Todo mundo que me segue no Instagram. No dia que eu posto vídeo, eu dou bastante like. Vou lá e stalkeio todo mundo. Porque eu fico muito feliz que vocês estão presentes nas minhas redes sociais também. Que é muito importante pra mim. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se inscrevam no canal novamente. Por que não falar de novo? E... É isso, gente. E eu também ganhei uma outra linha que chama Força Com Pimenta. Que é pro crescimento do cabelo. Eu estou testando ela. Como eu fiz a progressiva, então a raiz do meu cabelo tá bem lisinha. Tudo que crescer, eu vou ver que assim... Olha, foi o resultado de tal produto. Então, foi muito bom ter feito a progressiva também. Em breve, eu trago a outra linha pra vocês verem. Porque cabelo... Falou que é pra crescimento de cabelo. Todo mundo ama, né, gente? E eu gosto bastante de trazer a verdade pra vocês. Pra que vocês possam adquirir os produtos. E ter o cabelo saudável e bonito também. É isso. Big beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.